Então bora lá rapaziada aqui, estamos em mais um desafio aqui no universo de Ben 10 Esse daqui vai ser divertido, porque o Light falou que esse daqui é um dos favoritos dele, se é o favorito Mas ele falou que ele adora esse minigame aqui, então... E aí meu pai, então... Ô Terazo, ô meu mano Terazo, esse você falou que gosta Eu não lembro se você já participou num desse, você já participou? Cara, eu acho muito, mas cara, eu gosto muito de minigame Ai, 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 então porque você gosta, você acha que você vai ganhar hoje, tá confiante? Mas eu tô confiante, porque, velho, quando eu vi pessoas ganhando de você, você é ruim, né, então... Eu vou deixar os comentários pra depois do resultado, né? Mas já que você tá confiante, dá um grito de confiança, vamos ver se tá mesmo Esse é o grito de confiança do cara Mas beleza, hoje eu escolho o Omnitrix apenas pela cor, ou seja, aqui nessas cores vão ter vários e vários Omnitrix E a gente vai ter que escolher o nosso Omnitrix pela cor e batalhar Quem fazer 5 pontos primeiro é o grande vencedor Terazo, eu vou deixar você escolher Você quer pegar os Omnitrix daqui do laranja, ou você quer pegar os do vermelho? Não é laranja, é roxo, né? Não, é roxo e vermelho, Crazy Você me perdoa então, mano? Eu perdoa, mas você tá meio daltônico, né? Desculpa, cara, mas o que você ia falar? Relaxa, 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 pô, fica rapaz Eu quero o vermelho, só por contraria Então demorou, então, como você escolheu a cor, eu vou pegar primeiro os Omnitrix, pode ser? Pode ir pá, venho Então demorou, então, ó, vamos lá O seu primeiro Omnitrix aqui é branco e vermelho O seu segundo Omnitrix é branco e verde E o seu terceiro Omnitrix é preto e vermelho Tá, mano, eu quero branco e verde Branco e verde? Demorou então, meu rei, pode roletar os meus aí Pode, pá, tô roletando aqui já, mano Ok O primeiro é vermelho, o segundo é vermelho também E o terceiro é verde Cara, dos dois vermelhos, qual você acha que é melhor? Primeiro ou segundo? Não posso te falar, né, mano? Não, eu tô só perguntando a sua sincera opinião, mano Minha sincera opinião? Aham É se eu falasse, você vai querer o segundo, né? Não, eu só perguntei O segundo vermelho, você acha que é melhor, então? Não sei Eu vou do segundo vermelho Filha da mãe Eu vou do segundo vermelho, deixa eu ver qual é Ah, eu peguei o segundo melhor Cadê, cadê ele? Ah, tá aqui já? Ah, o Super, se esse daqui é o segundo melhor, qual era o primeiro, então? O melhor Nossa Se bem que esse daqui, meu mano, o Terazo Ele tem aquela arma secreta, né? Alien X Supremo Vai valer Alien X ou não? Se você for com isso, eu vou com esse Isso não é Alien X Esse é Alien X, sim Se você for com esse, eu vou com esse Eu quero ir normal, então Então, isso aqui é normal, né? Beleza, é só o que eu pensei Só o que eu pensei, galera Não, coloca, coloca esse daí de novo, o que que você tava Ele falou que isso daqui não é Alien X, não, tá? Não, é Alien X, isso daqui é uma... Pera aí, me dá um tapa aí, me dá um tapa aí Isso daí não é Alien X? Isso daí não é... Beleza Não, esse é Alien X, sim Eu vou com o Rat Supremo, não tem escolha Rat Supremo Tá bom, beleza Com qual você vai? Ah, vou super Então demorou, tá valendo, então Tá valendo Primeiro PVP valendo Eu acho que o do Light vai ser bem mais forte que o meu Porque o dele é o Super Mas eu acho que eu tô combando muito mais o Light Meu Deus, você tá perdendo muita vida aí, meu parceiro Toma Você já perdeu o quê? Quantas hotbar? Duas Duas? Eu perdi uma agora Opa Sério? É, sério Até então eu tava batendo mais, né? Até eu cair aqui Opa, opa, opa Será que eu vou te derrubar no buraco? Eu quase... Eu sabia Eu sabia, mano Eu sabia que esse cara ia cair no buraco Ai Ô, meu dedo cansou já, mano Calma, calma, calma Opa Você acha, mano? Eu tô com... Eu perdi três hotbar Aí, mas eu tô pegando fogo agora Nossa senhora Calma Ih, toma Caraca, quanto de vida você tem, moleque? Não, 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 não Meu dedo já tá com... Um Um a zero Para Crazy 1007 Tô subindo aí, terça Quanto ficou, vai Cara, eu não sei quanto de vida eu fiquei não, mano Sendo bem sério Porque eu logo tirei o meu A, né, tá? Mas tá aqui, ó Um a zero para Crazy O que? Eu sou o time da virada, né? Então eu vou virar esse ninguém Time da virada sempre sou eu, galera Ele é o time da virada falso Eu já falei Vai, pode roletar Eu roleto É você que roleta, né? Pode roletar aí Eu vou roletar Então roleta aí Ó, ó, ó Vamos lá essa Tá Primeiro, verde Segundo Verde, terceiro, branco Eu vou no branco Beleza Ó, vou pegar aqui os seus O seu primeiro é branco e vermelho O seu segundo é vermelho E o seu terceiro é branco e verde Tá, cara, eu quero Segundo, vermelho Vermelho? Você pegou o pior, mano Ai, você pegou o pior, cara Cara, eu acho que eu sei Você Calma aí, deixa eu ver aqui o meu Uh, sumou Bom, meu mano, Terazo Aqui eu tenho diversos aliens E, tipo Eu poderia, se valesse, né? Eu poderia ir de alien x, olha isso Eu também poderia ir de alien x, mas Você quer ir de alien x, então? Deixa eu ver Será que eu sou da dana? Não sei Vamos ver se eu sou da dana Eita, foi mal Deixa eu ver Toma dano? Você toma? Eu tomo? Eu tomo 4 hotbar Cara, eu curtiria, mas Ah, você viu que o senhor é mais fraco, né? Terreno É que faz, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos de alien x, vamos de alien x, vamos de alien x Vem, 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 vem pra cá Vem pra cá Tá, vamos tentar aqui usar o destruir Eita, preula Vamos lá, então P.V.P. de alien x Porque você tirou o alien x 3, 2, 1, bora Por que você tá fazendo isso? Ai, eu vou quebrar o mapa Meu Deus, meu Deus Nossa, toma Toma Ai Ih, eu vou perder esse pá Ai Ah, quanto de vida você picou, mano Caraca Boa Esse daqui foi legal Eu sabia que ia ser legal ir de alien x, mano Eu sabia Confia na calma, velho Foi da hora Porque uma hora você me combora, eu te coubei É, e agora você tem o seu primeiro pontinho, meu mano Empatado Não vai, não vai Sai daqui da minha cor, mano Não vai, ó Vou pegar aqui o seu Ó, sua primeira cor é azul A sua segunda cor é verde E a sua terceira cor é vermelho e preto Cara, eu quero o segundo verde Nossa, acho que, mano Seus três eram muito bons Mas esse verde é embaçadíssimo Pega os meus aí, vai Pode ir pra, hein Ó, vamos lá Primeiro, é, verde Segundo, vermelho E terceiro Cara, eu não sei dizer essa cor Como assim você não sabe dizer a cor? Acho que ciano Mano, eu vou, eu vou no verde Vai saber eu ter a mesma sorte que você? Eu vou no verde Pode ir, pode ir Você pegou muito Ele é ruim, velho Que será o que você pegou aqui? Brasil Deixa eu ver Você não deixou eu ver? Brasil Trix Eu poderia ir muito bem com o Santástico, né, mano Mas eu acho que no Brasil Trix Difícil, velho Nossa, difícil demais, mano Eu, eu não sei, mano Eu tô, eu tô vendo ainda Mas eu tô pensando em, você vai de Atômico X Ô, esse cara não brinca mesmo, galera, em serviço Ele não brinca em serviço mesmo, mano Ah, fazer o que, né? Será que? Mano, esse aqui é um round praticamente perdido Eu vou de Anomossal do São Paulino, mano Vamos? Tchau, tchau, Cris O Palmeiras foi derrotado, galera Mas beleza 2x1 pro Light Bora lá, bora lá, bora lá Eu juro que eu não fiz a maldade, tá? Eu juro 2x1 Beleza, vamos lá, Light Morrou ele tá que agora eu não tô mais pra brincadeira Pode ir pra ver O seu primeiro é cinza O seu segundo é verde E o seu terceiro é verde e preto Cara, eu acho que eu quero o primeiro O cinza? Demorou, então, mano Vai ser diferentão Tá, pode pegar aí as minhas cores, então Pode ir pra bem, ó Olha aqui, vamos nessa Ó, primeiro roxo Segundo, vermelho E terceiro, verde Cara, eu não quero nem roxo, nem vermelho e nem verde Você sabe que eu quero, Light O like de vocês que estão assistindo o vídeo, galera Sim, se você tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou o like Deixa o like, que é muito importante pro crescimento do canal Se não for inscrito, inscreve-se no canal Ativa o sininho, porque eu posto dois por dia E a minha cor vai ser roxo, Light Roxinho Pode ir pra ver? De canalha Ah 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 Já vinha Eu tava ansioso, mano Eu acho que o meu Omnitrix é mais forte que o seu, mano Mano, eu não conheço o Omnitrix Eu vou de quatro braços É que eu, na outra eu fui de Anamossauro, né Então dessa eu vou de quatro braços, meu rei É o do solo leveling, eu acho Esse seu, ou não É o do Benzarro É do Benzarro É do Benzarro Ah, esse daqui me lembra da lembrança Ah, esse daí também Você vai ficar testando aí todos os aliens, mano? Eu acho que eu vou Mano Você tá com qual braço? Eu tô de quatro braços Você vai de Ratch? Então eu vou de... Ah, eu acho que eu vou de... Será que eu vou de Ratch? Ah, ele tá em choque, galera Ele tá em choque Ele tá em choque Eu acho que eu vou apelar, então Eu acho que eu já vou mudar Eu vou garantir ponto Escolhendo outro, hein? Não Será? Ah, de diamante Você vai de a cueca? Não sei Escolhe logo, Light Eu já tô aqui com o meu Quatro braços, moleque Tá bom Vou de Ratch Então demorou Tá valendo, tá valendo Mano, pior que o Ratch Ele é muito forte, mano Beleza Eu sou lento, velho Você quer me reclamar com o quê? Com eu sendo lento? Toma aí É, Great, Great Pera aí Eu comecei com uma barra de vida só Ué, por quê? Não sei, não regenerou Calma então Coloca ele aí de novo Ó, agora você vai regenerar, moleque Eu quero ver se não regenerar Tá cheio? Boa, pera aí Não, tá regenerando Quatro barras Cinco barras Foi? Não, regenerou tudo Mas tá... Ah, foi, agora foi Então demorou Tá valendo então Tá valendo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Aqui, mano Ah, não E aí? Ah, não, velho Ah, mano Que cara ladrão, velho Que cara... É o poder do fantasmático, mano Agora eu vou fugir É o poder do fantasmático Quanto de vida você tá aí, Light Ah, não sei Ó, vou aparecer... Eu vou tentar... É que eu não consigo aparecer mais pra você, mano Que infelizmente Eu queria... Vai ficar... Vai ficar querendo saber Não, é só pegar aqui um bloquinho na mão, ó Toma, pera aí você Ó, tá fugindo do bloquinho? Tá fugindo do bloquinho? Não tô vendo o bloquinho Aqui, ó O bloquinho aqui, ó Quanto de vida aí, Light? Não sei Você é fugido Mano, você não tá falando? Eu perguntei primeiro Três barras Três barras? Eu tô com duas, Light Não, 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 não Ai, crazy empatou o jogo E agora eu vou virar Porque vai voltar a vitória pra quem merece, né? Pra quem realmente é digno, moleque Vai lá roletar Ah, tá aqui, mano Não, não, não Ô, meu irmão Sai, vai lá roletar Vai, 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 vai Você vai perder de novo? De novo? Quando eu perdi pra você, cara? Eu não lembro Tá muito difícil Tá muito difícil Tá bom, ó Ele veio cheio de marra, galera Falando que eu era ruim e tal Mas, ó Você sabe que não vai dar, né? Vai, roleta aí Tá bom, tá Vamos essa Eu só te respeito Porque você é jogador de... Viu de Battle Viu de Battle? Eu sou horrível construída Não, calma Eu quero saber das minhas cores Sou jogador de B10, filho Tá, vamos lá Primeiro, vermelho Segundo, preto E terceiro, vermelho Eu vou de preto Que é diferente, mano Pode ir pá, velho Ó, vou pegar os seus aqui O seu é vermelho O seu segundo é laranja E o seu terceiro é verde Cara, eu vou de vencial Eu vou de laranja Os seus três Omnitrix Eram três Omnitrix muito bom, mano Eram dois Super Omnitrix E o Arjitrix Que é muito bom, cara Acho que dá pra viver Carnitrix? Hum... Ai, ai, ai Calma aí Você me dá licença, ô Terasa? Por quê? Raça absoluta Mas sem consciência É verdade, né O seu tem também Tá Dessa vez... Não, dessa vez eu não... O meu não toma dano O meu não toma dano Não, ó, pode bater Viu? O meu não toma dano Então, é... Não vale a pena usar o Alien X, não Dessa vez eu vou de diamante, mano Eu vou com o meu Alien favorito Ó, vamos, valendo? Valendo Então vai Ah, não, ah, não, 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 não Eu vou soltar o escudo, velho Ah, velho, eu soltei oito isso, velho Ah, velho O que foi, mano? Ah, mano, ah Você tá tomando muito dano? Ah, velho, tô Tipo, muito quanto? Toma Tipo, muito mesmo Tá com essa timar aí, só Ah, velho, ah, mano O diamante, galera Ele é muito absurdo, velho Toma aí, toma aí Caraca, o diamante em quatro braços lutando Cara, quem você acha que venceria dessa luta? Eu sempre tive essa dúvida Eu não tô zoando, mano Cara, é pra ser o quatro braços Eu acho que é o diamante, mano Acho que o diamante vence Ele é o Alien, um dos mais existentes do Omnitrix Fora que o diamante já solou o Vilgax, né, mano Assim como o diamante acabou de solar o Light, né, velho Ai, 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 ai Ah, velho, ah, velho A virada veio E roleta aí de novo Que eu não vou mais ficar atrás Eu não vou mais perder nenhum round Não perco mais nenhum round, Terazo Pode passar, pode passar, tá bom Demorou Eu não vou perder mais nenhum round Roleta minhas cores, roleta aí Primeiro é branco, segundo é branco E terceiro é verde Eu vou no verde Ó, o seu primeiro é roxo Branco e roxo, no caso O seu segundo é branco e verde E o seu terceiro é marrom e verde Cara, eu quero branco e verde Branco e verde? Eu acho que você pegou o Omnitrix bom, mano Você pegou o Omnitrix muito bom, sendo bem sincero Bem, aham, bem, bem bom mesmo É, deixa eu ver o meu Reboot, cara Nossa, o Reboot, mano Nossa, esse Omnitrix aqui é ridículo O Bala de Cairão aqui nessa área não toma dano, mano Esse Omnitrix, ele é muito bonito, os aliens, galera Mas eu falo que ele é ridículo porque ele é fraco Mas beleza, eu vou de bala de canhão, moleque Por conta da velocidade Com quem você vai? Pede back na track? Opa! Valendo Meu alien favorito Toma então, toma então Nossa, ele se tacou fogo, mano Esse pede... Esse pede back aí Treino Esse pede back aí Mostrou pra que veio Toma, toma Você tá tomando muito dano aí, parceiro? Vou jogar basquete com você aí Vai? Ah, então não é basquete, não é bola de futebol E vencer esse round vai ser o meu maior golaço Vai ser um prêmio Puskas, moleque Toma Toma, toma O que você tá levando de combo aqui, meu mano Terasa Não teve como, mano Eu falei que eu não vou perder nenhum round Então nessa eu joguei muito bem, velho Mano, você tirou duas hotbar, velho Mano, eu te bati muito, velho Mano Ai, Terasa Terasa Você tem dois pontos e eu tenho quatro, moleque Sabe o que isso daí quer dizer, né? Quer dizer? O que quer dizer? Que você tem que roletar, vai Eu tenho que roletar? Eu venci? Eu roleto Eu roleto Eu roleto Não, eu tô roletando já Round decisivo, galera Se eu vencer já era E quem ri por último ri melhor, moleque Pode falar as cores Primeiro, roxo Segundo, vermelho E terceiro, verde Mano, eu vou... Até agora eu não tive uma sorte nessa cor Mas eu vou no verde Eu não tive uma sorte no verde, mano Pode ir pá, velho Ó, vou pegar as suas aqui então, ó O seu é rosa Caraca Não vem roubar não Não vem roubar no último round não Vai ser eliminado Vai ser eliminado Desclassificado Sai, sai fora Sai fora, moleque Eu vou jogar fora esse Omnitrix aí que você pegou Você já viu ele? Não, 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 não Não vi, eu não vi, eu não vi Ó, sua primeira cor é vermelha A sua segunda cor, branco e vermelho Nossa senhora Tá, sua terceira cor é rosa Branco e vermelho Você vai no branco e vermelho? Não Qual você vai? Por a terceira O rosa? Beleza Aham Roleta lá os meus Ah não, isso foi o que eu tô pensando Ah não Roleta lá os meus Eu vou quitar, velho Não, não, vai lá roletar o meu Mas só ver eu posso pegar um pior Ou você faz alguma estratégia com isso daí, vem Se tudo pode acontecer Eu já roletei, Chris O verde era o recalibrado? É Cara, eu vou de gosma, mano Eu tô te vendo já, mano Talvez se você invocar todos eles aí e eu pular, eu perco, né? Tudo bem? Vou aqui Vou aqui, não Não foi o caso, né, galera? Não foi o caso Ó, tira esses olhos aqui, mano Tira os olhos aqui, velho Eles estão me atacando Tira os olhos aí, velho Vai lá, vai, velho Eu vou derrotar você pela segunda vez, então Toma Calma, 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 calma Uh É, galera, não teve jeito Não teve jeito Tira aí, por favor, aí Terazo, tira aí Peraí, peraí Ah, galera Não teve jeito O verdadeiro time da virada sempre é o Crazy 5x2 O que você tem pra... Eu acho que isso daí disse tudo, né?